Oi galerinha, hoje vamos falar um pouco sobre medidas ergonômicas básicas de cozinha. São muitas as variáveis para se projetar uma cozinha. Altura de bancada, altura de ilha, altura de microondas, altura do forno. Deu para ter uma ideia, né? E para tudo há uma medida ergonômica, mas nem todas as medidas ergonômicas são seguidas nos projetos. Por isso é importante que você estabeleça e esclareça tudo com o cliente ao projetar. Ou, caso você seja o cliente, sinalize o profissional para que ele deixe tudo mais confortável para o teu uso. Como assim, Stephanie? Simples. As medidas ergonômicas são estudadas de acordo com o padrão de altura de usuário. Eu, por exemplo, tenho 1,5m de altura. Sim, uma tampinha. E bem abaixo do que é considerado padrão. A altura padrão de 910mm de bancada de cozinha, por exemplo, já é muito alta para mim. Mas, para alguns usuários, isso pode ser muito baixo. Já fiz bancada de cozinha com 1.000mm por determinação do cliente, por exemplo. O importante é ficar o mais confortável e funcional possível. Faça testes de uso para se certificar que alturas de medidas são funcionais para você. Eu encontrei um esqueminha na internet sobre a altura padrão de bancada em relação à altura do usuário. O ideal é que os cotovelos fiquem dobrados em um ângulo de 45 graus quando suas mãos estão descansando na bancada. Como citei antes, a altura padrão de uma bancada de cozinha, a famosa bancada de trabalho, onde tem a cuba e o cooktop, é de 910mm final, já com o tam. Essa altura é a mais utilizada no mercado, ok? Mas varia de 910mm e 1050mm dependendo da altura do usuário. Para um cadeirante, a altura padrão de bancada é de 760mm final. A profundidade da bancada de cozinha também é algo a se prestar atenção. A bancada de cozinha, no caso, a parte inferior, costuma ter profundidade de 550mm a 600mm. Mas tome cuidado com profundidade de elétrons embutidos, profundidade de cuba e medidas técnicas de torneiras, pois algumas manópolas de torneiras exigem maior espaço na bancada para poder girar. Inclusive, no site da Docol, todos os dimensionais técnicos de torneiras e misturadores estão disponíveis. Vou deixar um link aqui na descrição. E também se o cliente vai usar ou não calha úmida, pois essa sim exige uma profundidade maior de bancada para poder funcionar, beleza? A altura de armários superiores costumam ficar a uma distância do chão de 1490mm, considerando a bancada de baixo com 910mm. Se a bancada de baixo tem outra medida, a altura do armário superior fica geralmente 600mm acima da bancada, ou seja, se o cliente quis uma bancada de 1000mm, os armários superiores ficarão a 1600mm do chão. A profundidade dos superiores varia de 350mm a 450mm para que o cliente tenha mais espaço e não bata a cabeça no armário de cima. Há quem faça armários superiores com a mesma profundidade da bancada de baixo, mas aí vai de acordo entre o cliente e o profissional, porque isso não é indicado. A altura do rodapé da cozinha também é importante, pois o recuo do rodapé serve para ficar mais confortável para os pés do usuário. A altura mínima do rodapé é de 150mm e pode variar até 200mm. Já a altura de bancada de lanche tem entre 920mm e 1050mm, dependendo da altura de banqueta que você utilizar. Olha o esqueminha. Bancada de 920mm são geralmente usadas em ilhas, para seguir o tamanho da bancada. Nesse caso, se utilizam banquetas com altura máxima de 650mm. Bancada de bar ou de lanche com banquetas altas tem 1050mm, que é a melhor altura para essa situação. Essa altura é a final, contando com o tampo, ok? Já a mesa de jantar tem a altura de 750mm a 800mm, e nesse caso também deve levar em conta a altura do cliente e suas cadeiras. Atente para cadeiras com braços, que devem entrar debaixo da mesa. Quanto ao comprimento das mesas de jantar, sempre se conta 600mm por cadeira colocada. Por exemplo, uma mesa retangular de jantar com 6 cadeiras tem que medir no mínimo 1.200mm de comprimento. Conta duas cadeiras de cada lado, mais uma em cada ponta. A largura mínima de uma mesa pode ser de 900mm a 1.000mm. Atente também para a circulação entre as cadeiras da mesa e os móveis ou paredes em volta. O ideal é deixar uma circulação de 900mm entre a mesa e o seu entorno, para conseguir movimentar as cadeiras de uma maneira confortável. Vocês pensavam que a vida de projetista era fácil, né? Mas olha aí quanta coisa a gente tem que prestar atenção. Essas medidas que eu passei são medidas básicas, isso tem que estar na ponta da língua dos profissionais. Faz uma colinha. Existem vários desenhos na internet que auxiliam. E nos links da descrição tem alguns bem interessantes. O que não pode é errar e deixar o cliente insatisfeito, beleza? Eu ainda vou fazer vídeo de medida de banheiro, altura de elétrons, medidas para lavanderia, projetos especiais para portadores de deficiência. Pega o caderninho e vai anotando. Não esqueça de se inscrever, curte o vídeo, deixe suas críticas e comentários, me segue nas redes sociais. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Beijo, menina. Beijo, menina.